Winston, diga a eles, a todos eles, quem quer que venha, seja quem for, eu vou matar, vou matar todos. Eu vou matar todos, o Adolfo Gil, pode ser algum cego, não entonde-se, não entende-se, não entende-se, não entendi-se. Boa noite, Tio. Jonathan Winston O que vou enfrentar? A camorra dobrou o contrato aberto do Santino Agora é internacional A alta cúpula E o continental? Você matou um homem nas dependências da empresa Não me deixe escolha a não ser declarar você ex-comunicado Se inscreva no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri